O deputado Luiz Paulo, que assumisse a direção dos trabalhos, não pode? Deputado, se eu puder. Eu tenho reunião da mesa diretora e queria que o deputado Jânio Mendes assumisse a direção aqui dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Nós temos pouco tempo agora no expediente inicial por conta dessa reunião já anunciada pelo deputado Conte Bittencourt. Sete deputados, nós entramos com uma representação contra a Secretaria de Educação no tema que abordei ontem aqui no plenário, que diz respeito à remoção dos funcionários estatutários e as sucessivas mentiras contadas pelo secretário de Educação, o que é lamentável. Enfim, mas hoje eu não quero perder esses cinco minutos que tem, só para convidar a todos que estão, inclusive, assistindo a TV Alerj, para que possam participar de um grande tuitaço, é como nós chamamos quando várias pessoas entram ao mesmo tempo no Twitter em cima de um assunto que diz respeito à TKCSA. O deputado Jânio Mendes conhece bem a siderúrgica CSA, que é da Tilsen Krupp, capital alemão, instalado na zona oeste do Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade, mais especificamente no bairro de Santa Cruz, e que cai entre nós, deputado Jânio Mendes. Uma atrocidade. A CSA, que é uma siderúrgica que não pode ser aberta onde é a origem do capital, não pode ser aberta na Alemanha, porque a legislação alemã não permite que a CSA possa operar lá como opera aqui, mas vem operar aqui. Não só conseguiu se instalar aqui no bairro de Santa Cruz, dizendo que era o desenvolvimento para a zona oeste, era esse o discurso oficial do governo, que ia gerar muito emprego, como teve uma facilitação enorme, presença do presidente da República, do governador, do prefeito, todo mundo na inauguração da CSA. A quantidade de empregos que a CSA gerou não chega a metade do número dos pescadores artesanais da Baía de Sepetiba, que perderam a sua condição de sobrevivência, fruto da intervenção daquela siderúrgica numa área que era predominantemente rural, de pesca artesanal e de agricultura. Então, uma brutal agressão à região, à zona oeste, chamada zona de sacrifício, por muitos que vêm estudando. A própria Secretaria do Meio Ambiente admitiu, presidente, que a instalação da CSA gerou um aumento de 76% da produção de CO2. Imagina isso. Estudos da Fiocruz e da UFRJ apontam para uma poluição insuportável da região, sem contar a chamada chuva de prata, que já trouxe aqui no plenário, que são aqueles resíduos produzidos pelo alto forno, que geram uma série de problemas alérgicos, de alérgicos em relação à pele, à visão, respiratórios, atingindo dramaticamente a saúde pública de todos os moradores dali. Mas não bastasse isso, e é a razão desse tuitaço agora, às 15 horas, às 3 horas, a CSA está à venda. A Tilson Group quer vender a CSA. Ou seja, toda aquela ideia de desenvolvimento, que é o atraso, dependência total às grandes transnacionais estrangeiras, investimento em monocultura. Essa concepção de modernização atrasada, que se tem hoje como modelo econômico de crescimento do Brasil, não é diferente do Rio de Janeiro, tem que ser questionada. Mas não bastasse tudo isso, a gente volta a falar no expediente final sobre esse assunto, eles simplesmente colocam à venda. E aí, o que é mais impressionante nessa venda, é que para a CSA ser instalada, ela precisou e ela utilizou 2,3 bilhões de dinheiro do BNDES, dinheiro público. Aí agora, a principal interessada na compra é a CSN, Companhia Cirúrgica Nacional de Volta Redonda, que quer comprar, mas quer a ajuda de quem? Do BNDES, com dinheiro público mais 4 bilhões. Não é possível imaginar que o dinheiro público que foi colocado, sem contar as isenções do governo Cabral, mais de 600 milhões em 4 anos, por uma série de crimes sociais, ambientais, de direitos humanos, trabalhistas cometidos por essa empresa, não sejam apurados. Então, o tuitaço, a grande campanha da sociedade civil agora, é pare de tecar a CSA, porque ela não pode ser vendida, mais uma vez, sacrificando o interesse e o dinheiro público. Enquanto não for investigado todos os crimes cometidos, enquanto não se fizer uma auditoria das dívidas, das multas, dos crimes, não pode haver essa venda, ainda mais se utilizando de dinheiro público. Então, é fundamental que a sociedade civil, que se mobilizou, que debateu a CSA, se mobilize novamente junto a essas organizações que estão promovendo agora, às 3 horas, nesse momento, um grande tuitaço, para impedir que mais esse absurdo seja feito contra o Rio de Janeiro, mais especificamente contra a Zona Oeste e contra o dinheiro público. No expediente final, eu volto a falar desse assunto, mas fica o convite aqui a todos que estão assistindo, que entrem na internet, que possam participar do tuitaço contra a venda da CSA, se utilizando, mais uma vez, de dinheiro público e de impunidade. Obrigado, presidente.